Rapaziada do céu, será o Abel supersticioso? Vai entrar com o Felipe Melo, vai entrar com o Rony, vai deixar o Wesley de fora, o Danilo de fora Será que a superstição dele é isso? Só pode, não tem outra explicação Pelo amor de Deus, cara Que surpresa, todo mundo esperando aí, né? O Danilo, todo mundo esperando o Wesley que tá jogando muito Vamos ver, né? Vamos ver também agora o Theo José que dá sorte mesmo com o Palmeiras, né? O Theo José que dá sorte pro Palmeiras, vamos ver hoje Vamos aí, tamo junto